América 2, Santos 0. Pra mim, nenhuma surpresa. Pra mim, nenhuma surpresa. A única surpresa é que eu imaginava de ver um Santos jogando diferente. Um Santos com atitude, um Santos com vontade e com sede de querer ganhar o jogo. Mas isso o Santos não apresentou em momento nenhum do jogo. Essa pressãozinha do final do jogo, aqui do segundo tempo, aquilo é porque o América já estava ganhando de 2 a 0. E aí vai segurar porque faz parte do futebol brasileiro. Quando o time está ganhando, você começa a sentir uma fisgadinha na coxa, uma pisadinha no pé, uma cãibra e começa a cair. E aí começa, como se diz, fazer aquela serinha normal do futebol brasileiro. Normal ou do futebol, queira ele aonde for jogado. Faz parte. Agora, como eu disse, que surpresa pra mim. Uma semana treinando, uma semana se preparando pro jogo contra o América. E o Santos entra em campo com os mesmos erros do jogo contra o Atlético Mineiro. Pra mim, até pior ainda. Porque tivemos ainda um primeiro tempo que deixou o torcedor do Santos assim, esperançoso, esperançoso. Mas o que veio hoje no jogo contra o América, já deixa o torcedor do Santos preocupado. Preocupado. Porque o Santos não apresentou nada dentro de campo. Até o Gianluca, até o Gianluca, que o pessoal lá do Premier estava elogiando, pra mim foi péssimo em campo. Pra mim, foi péssimo em campo. Se é aquele futebol que nós vamos esperar do Gianluca, estamos perdidos. Estamos perdidos. Mais uma vez aqui, eu vou falar. Estamos no da cobra. Porque é um futebol pobre. Não só dele, como do Santos. Pra mim, um futebol pífio do Santos. Um futebol sem criatividade. Um jogo que começou e o América foi pra cima e já tentando engolir o Santos fazer um a zero. Um meio campo do Santos com dois volantes que dava espaço pro América. Um meio campo que não existia. O Lucas Lima dormindo em campo. Mas não era só o Lucas Lima, não. Era todo o Santos dormindo dentro de campo. Até que apareceu o queridíssimo, o Azevedo lá, que foi jogador do Santos. Fez a jogada pela esquerda. Tocou pro rapaz lá, pro tal do Varanda lá. E acabou o gol do América. E aí o segundo gol. O segundo gol foi de brincadeira. O segundo gol foi de brincadeira. Quem estava vendo o jogo, até mesmo pela televisão. Olha, a hora que a bola veio pra direita, dava pra ver o rapaz livrinho, livrinho dentro da área. Era só cruzar e caixa. E foi o que aconteceu. Não teve nem o que reclamar pra pôr aquela bola na cabeça do rapaz. Porque o Joaquim correndo atrás e o rapaz correndo na frente. Cruza, que é gol. É assim. A defesa do Santos é, põe na área que os caras cabeceiam e faz gol. É desse jeito. É lamentável ver o futebol que o Santos apresentou hoje contra o América. Não tem nada de interessante a não ser uma bola que o Jean Lucas chutou na trave. A não ser aquela bola lá que foi, acho que, o grande perigo do jogo contra o América. Um jogo ridículo do Santos. Um jogo pífio do Santos. Que eu não tenho nem como pegar aqui pra dar nota pros jogadores. Saiu o Joaquim, entrou o Soteudo. Saiu o Rodrigo Fernandes, entrou o Júnior Caissara. Entrou, saiu o Lucas Lima, entrou o Furti. Saiu o Mendoza, entrou o Patati. Mas pra mim ele ainda errou ainda. Porque com 20 minutos do segundo tempo, talvez até antes eu tiraria o Dodô, que já não estava fazendo nada em campo e teria colocado o Kevison. Pelo menos pra tentar cruzamentos, tentar correr ali naquela esquerda ali. Talvez uma jogada mais interessante, poderia ser até interessante pro Santos. Porque, vamos falar a verdade, ou não precisava nem ser o Dodô, qualquer um outro que saísse ali. Mas é claro que era a função ali do Dodô com o Kevison. Talvez seria essa alteração que eu faria no jogo. Talvez se o Santos quisesse um pouquinho mais. Poderia ter feito. Porque Dodô em campo, ou Dodô sem estar em campo, o negócio não ia mudar em nada. Não ia mudar em nada. E aí, no finalzinho, no finalzinho, parabéns, Soteudo. Parabéns. Quando o torcedor do Santos está apoiando o Santos, tentando fazer o Santos, quem sabe, sair fora dessa posição incômoda que se encontra, você leva um cartão vermelho de graça, de graça. Aí eu já digo, aí eu já vou falar e você vai escutar torcedores falando. Será que você vai ter visitas do pessoal da Venezuela no dia 14? Será que você vai ter visitas de amigos na sua casa dia 14? Para você levar esse cartão vermelho, de bobeira, de bobeira. Não tem um... Se existe nota, não poderia nem dar nota zero para você. Teria que ser como frio, como gelo. Menos zero. Três menos zero. Quatro menos zero. Se é que existe uma nota dessa para o futebol. Porque no momento que o Santos se encontra, no momento que o Santos vive numa posição tão incômoda, um jogador do Santos, no último minuto do jogo, sabendo que você não conseguiria mais nenhum empate ali e você levar um cartão de bobeira em vez de pensar para o futuro que seria contra o Cruzeiro na Vila Belmiro. Parabéns para você. Parabéns para você. Em vez de, como se diz, em vez de ajudar, ainda atrapalha. Toda semana aí se preparando para poder entrar em campo. Para quê? Para quê? Para levar um cartão vermelho e deixar o Santos mais uma vez em desfalque. Infelizmente, um jogo tão triste do Santos hoje que, olha, eu não tenho como não dar nota, mas para mim o jogo que o Santos fez hoje seria uma nota 2, 2,5. Pela entrada em campo, porque foram lá no Mineirão, viajaram, foram lá para jogar contra o América, porque nada mais disso. Nada mais disso. Não tem nem como você destacar um jogador, a não ser a expulsão do Soteudo. A não ser a expulsão do Soteudo. Para mim, como se diz, o Aguirre tentou, 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 mas ainda errou, porque eu teria tirado ainda o Dodô e colocado o Kevison nessa lateral esquerda. Para quem sabe aí dar uma mudada, dar uma, pelo menos para tentar dar uma corrida a mais ali pela esquerda. Mas, infelizmente, já foi, já foi. Para mim, para mim, não tem muita surpresa. Eu canso de falar aqui no canal, quem acompanha sabe que eu falo. Na minha projeção, eu dei um ponto para o Santos, achando que esse jogo ia ser empate, mas eu nunca deixei de falar aqui que o Santos, fora de casa, é um gatinho para jogar, principalmente com esses times de zona de rebaixamento. E ainda nós vamos encontrar mais aí pela frente. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Nesses próximos jogos aí, o Santos vai ter mais dois jogos que estão brigando aí nessa parte de baixo. Claro, o Bahia já está um ponto acima nosso, mas ainda temos outro que está para baixo. Vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer com esse nosso Santos. Mas, agora, uma semana e meia para se preparar, vamos ver se pelo menos aprende a bater falta, porque eu acho que essa semana ainda não aprenderam, porque nenhuma falta levou perigo para o gol do América. Mais uma vez. Até os cruzamentos ridículos. Parece que estão medindo errado aonde está o gol do adversário. Fazer o quê? Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Não vou ficar nervoso, não vou ficar bravo, não vou me estender aqui também, porque não adianta. E vamos, depois a gente fala mais um pouquinho desse jogo. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o Raul Schottежд extensionまで. E aí E aí